Música Olá telespectador, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico de hoje. E hoje falaremos sobre a prisão domiciliar que foi alterada pela Lei 13.257 de 2016. Hoje, ao meu lado, Dr. Vitor Araújo e Dr. Joel João de Drito Júnior. Tudo bem, doutores? Tudo bem, Dr. Jorge, Dr. Gessi. Beleza, Dr. Gessi, Dr. Joel. Tem uma polêmica aí que veio à tona após a Operação Calicute, onde foi apreendida a pessoa de Adriana Selmo, ex-primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro e esposa do ex-governador Sérgio Cabral. Doutores, tem uma polêmica aí em pauta no programa Momento Jurídico, a prisão domiciliar, suas considerações iniciais? É, um tema bom para a gente estar tratando aqui com o telespectador da TV Caravelas, essa alteração no Código de Processo Penal feito pelo Estatuto da Primeira Infância, né, permitindo aí a conversão da prisão preventiva em domiciliar para mães de menores de filhos com menos de 12 anos, para pais desses que sejam o único responsável por essa criança com menos de 12 anos, e também para as gestantes, né? Então, a alteração que vem aí privilegiar a dignidade da pessoa humana, algo muito bom para o nosso ordenamento jurídico. Considerações iniciais, doutor Joel? Então, é, veio à tona aí esse tema, o caso da prisão da Adriana Anselmo, né, que foi bem falado pelo doutor Gessi, na Operação Calicut, então está na mídia. Então, repercutiu muito essa nova lei aí, que alterou essa prisão domiciliar. Então, nós vamos falar aqui isso, quais são as suas nuances e quais são os seus lados positivos, lados negativos, né, para a população saber melhor de que se trata realmente essa lei, se o que aconteceu com a Adriana Anselmo foi legalidade ou foi legalidade, ou foi, extrapolou o direito ou não, ou está dentro da lei. Então, é isso que nós vamos falar hoje no programa de hoje. A prisão domiciliar já tinha sido instituída pelo Código de Processo Penal através da Lei 12.403 de 2011. Entretanto, foi alterada pela Lei 13.257 de 2016, onde acrescentou, né, doutores, mais duas possibilidades da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e também alterou o inciso 4, onde era disponível, era permitido somente a prisão domiciliar para as gestantes acima do sétimo mês de gravidez e com pouco, se a gravidez é uma gravidez de risco, né? Isso. Aí hoje vem essa alteração da Lei 13.257, onde... Colocou somente a gestante. Colocou somente a gestante para poder converter essa prisão em domiciliar e acrescentou o inciso 5 e o inciso 6. Exato. No artigo 318 do Código de Processo Penal. Comente, doutor. Não se trata de um direito garantido à mulher presa. É uma faculdade que o juiz tem, né, de analisar aí cada caso concreto para saber se a pessoa que está presa tem direito a esse benefício, né? Então, deve-se analisar alguns critérios. Por exemplo, a questão da mãe, basta que ela tenha um filho menor de 12 anos. O pai, além de ser uma criança menor de 12 anos, ele tem que provar que é o único responsável por essa criança. E o juiz avalia, dentro do caso concreto, as circunstâncias, né, do crime, né, as coisas que estão imputadas aí ao agente, se ele teria direito ou não. Uma das coisas que é avaliada, por exemplo, são os bons antecedentes, a primariedade, né, do réu, para ver se ele tem direito a esse benefício concedido pela lei de ter prisão domiciliar. Um dos pontos mais questionados nessa lei, doutor Joel, é se existe obrigatoriedade ou não do magistrado. Como muito bem pontuou o doutor Vitor, a doutrina entende que não é obrigatória essa concessão dessa prisão domiciliar. É realmente o objetivo da lei, não é dar um direito objetivo para todo acusado, ou todo preso preventivamente, de ter esse direito. é uma faculdade que o juiz tem e tem que analisar vários outros requisitos. Então, esse direito que essa lei 3.257 adicionou, né, no artigo 318 do CPP, ele é um requisito mínimo, eles tratam de um requisito mínimo para concessão, mas não um requisito objetivo. Então, além de analisar esse requisito, ele tem que analisar se é a primariedade, o bom antecedente. Além disso, a prisão domiciliar tem que neutralizar o que ensejou a prisão preventiva. O que acontece? Tem que ser analisado, como o CPP fala, a conveniência da instituição criminal, a aplicação da lei penal. Os requisitos previstos no artigo 312. Isso, no artigo 312. Além de analisar o que a lei estabeleceu, o requisito que a lei estabeleceu, deve ser analisado outros requisitos para que seja concedida essa visão domiciliar. Então, não é um direito que é direito objetivo do réu e nem do acusado. É um requisito mínimo a ser analisado pelo magistrado em cada caso concreto. Isso quer dizer, então, que além do magistrado, quando for analisar aquele caso concreto, ele tem que verificar se a pessoa do réu que está presa preventivamente, ele preenche os requisitos que a lei pede, que está descrito naquele rol taxativo. Isso. E também questões subjetivas, no caso, condições pessoais do réu. O assunto pessoal do réu, isso. Se a soltura dele, aliás, a conversão da prisão preventiva dele em domiciliar, prejudicar de alguma forma, a ordem pública, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, isso quer dizer, então, que o magistrado não tem obrigatoriedade nenhuma. Sim. E isso é uma situação, talvez, até complicada, porque são vários os casos, vários os interessados, principalmente quando se trata de mulheres. Mas quase todas as mulheres que estão presas hoje no sistema carcerário têm filhos. É, tem esse porém. Por isso, eu acho até que é por isso mesmo que a lei vem instituindo, não o direito, o objetivo ali da mulher. Tem que ser analisado... O objetivo da lei... Eu creio que vai inchar demais o magistrado ali, vão ter muitos pedidos nesse sentido. Ainda mais agora que o STJ já manifestou, o STF já manifestou favorável, eu acho que vão ter muitos pedidos em relação a isso, em relação às mulheres. Então, tem que ser analisado caso por caso mesmo. Não é, não seria o caso, então, de beneficiar os genitores irresponsáveis. Sim. E sim, a lei tentar atingir o princípio de direito, que seria até o princípio da intranscedência da pena, na qual, seja que a pena não pode passar daquela pessoa do acusado. Ou seja... O menor teria pagando também por um crime que... Inclusive o tacituro. Sim. Se a mulher estiver grávida, atendendo os requisitos previstos aí no artigo 318 do Código de Processo Penal, no inciso 4, onde fala que será concedida a prisão domiciliar à mulher gestante. E o direito de personalidade já é inerente ao narcituro. Então, isso aí já é... O Código de Processo Civil reconhece o direito do narcituro. O Código de Processo Civil, desde o Código 16, já reconhece o direito do narcituro. Não patrimonial, o direito de personalidade, que incide a dignidade da pessoa humana, que é o que nós estamos falando aqui. Uma das outras coisas também, que é essa alteração na lei, e aí ela veio consagrar um outro artigo já previsto também na Constituição, o artigo 227, que é o dever da sociedade e do Estado garantir o direito da criança ao convívio dentro do seu seio familiar. Então, essa mudança no Código de Processo Penal vem aí, inclusive, consagrar esse direito constitucional da criança. Uma previsão na Constituição da República Federativa do Brasil e como república, um dos fundamentos da república é a dignidade da pessoa humana. E a gente pode analisar num caso concreto, e uma mãe que esteja presa com um filho menor de 12 anos, incompletos, igual a lei prevê, que ela praticamente está perdendo a guarda do filho. Ela está presa e ela está perdendo a guarda do filho. Então, ela está presa preventivamente, não é condenada ainda, e está perdendo a guarda do filho, o que o ECA também proíbe. O ECA proíbe no artigo 23, desde que ele nos mostra que só poderá perder o convívio, a guarda do filho, se for condenado por crime com pena privativa de liberdade. Condenado. Aqui nós estamos falando de requisito para prisão domiciliar em contrapartida da prisão preventiva. O que é prisão preventiva? Ela é uma prisão que é antes de trânsito julgado a sentença. Ela não foi ainda condenada. E está ainda sendo julgado. E o crime ainda tem que ser praticado contra o próprio filho. E o crime, além disso, o crime tem que ser praticado contra o próprio filho. Ela tem que ser condenada pelo crime praticado contra o próprio filho para perder essa relação. E isso é interessante o telespectador saber, porque a prisão domiciliar não pode ser dada a qualquer pessoa. A pessoa tem que estar presa preventivamente, ou seja, antes de uma sentença condenatória. Antes de uma sentença. Após a condenação, ela não pode mais ser aplicada a prisão domiciliar. É isso. A não ser que seja um regime semiaberto e aberto. O semiaberto, agora, já tem também jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, que quando não tem a estrutura que o Código da Lei de Execução prevê, aí pode a pessoa que está em regime semiaberto ficar em domiciliar. E o aberto, isso já é antigo. O aberto, principalmente aqui na nossa região, todo mundo fica em domiciliar mesmo, realmente. É interessante... Porque não tem caso de homergado, né? Que é a lei de execução. Que é a lei de execução. É interessante o telespectador ter essa ciência de que a legislação atinente no artigo 318, que foi alterada pela Lei 13.257, objeto do programa com aumento jurídico de hoje, ela visa, não é beneficiar os pais infratores e responsáveis. A Lei 13.257, ela institui o Estatuto da Primeira Infância. Correto? Ou seja, a legislação, ela visa garantir o menor, ou o nascituro, aquela qualidade de vida que ela teria com a presença dos pais. Essa alteração na lei, ela, inclusive, vem de sugestão da própria ONU, né? Uma coisa como regras de Bangkok foram estipuladas pela ONU, em conferência da ONU, foram aprovadas essas regras. E dentro de elas tem a regra 64, né? Que ela sugere, né? Que para a mulher grávida, ou a mulher que tem filho menor de idade, que dependa dela, que se conceda o direito da prisão domiciliar. Então, isso está em consonância com um movimento global. Não é algo só no Brasil. É uma nova visão de punição no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, essa é uma das primeiras, uma das políticas públicas que estão sendo implantadas para garantir esses direitos, que, inclusive, são reconhecidos no organismo internacional, que é a ONU. Então, essa regra 64, ela é tão uma visão geral, tão uma visão mundial sobre o tema, que ela fala que é preferível. Ela não dá uma norma, assim, você tem que cumprir. Ela fala que é preferível para gestante, para mulher que tem filho menor, as penas não privatizadas de verdade. Então, quer dizer, prisão domiciliar seria uma dessas, desses casos. Então, é uma visão já mundial que o Brasil adotou agora com esse novo pensamento. Igual o bem falado do Dr. Gessi, não é para beneficiar infratores, é para garantir o direito do menor que não cometeu crime nenhum. Doutores, agora me permitam levantar uma questão de ordem aqui. A legislação, ela foi alterada em 2016, pela lei 3.257. E aquelas pessoas que foram presas antes da legislação, elas fazem jus a esse benefício? Na verdade, por ser uma regra processual, todo mundo tem direito daqui para frente. Só que como ela beneficia, eu creio que todo mundo que já está cumprindo pena, mesmo antes dela, vai se beneficiar. que a lei retroage para beneficiar o réu. Então, eu creio, eu já li sobre isso e os vários entendimentos já estão nesse sentido, que ela já vai beneficiar também quem está preso, mesmo antes da lei, entrar em vigor. É um tema que é bem polêmico, porque em que pese ter ido à tona agora com essas operações promovidas pela polícia judiciária, já a prisão domiciliar, ela já era prevista no código, na lei de execução penal, em alguns artigos, onde garantiam alguns direitos às pessoas que estão reclusas. Agora, nós comentamos aqui no início do programa sobre a possibilidade, o dever ou a faculdade do magistrado em aplicar, em substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar. Uma opinião dos doutores aqui. Vocês acham que deveria ser uma faculdade ou a lei poderia ter sido mais objetiva em relação a este caso concreto? Eu acho que a lei acertou, deixando isso uma faculdade para o juiz. Analisando vários julgados, eu vi uns casos diversos que foram dadas ao direito à prisão domiciliar e outros que foram negados. Muitos que foram negados, por exemplo, avaliou a gravidade do crime, se o crime foi cometido com violência, se o réu participava de uma quadrilha quando ele cometeu esse crime. Muitos foram negados nesse sentido. Outros foram aceitos à prisão domiciliar, foram dados esse benefício para mães que comprovaram ter filhos menores de 12 anos, que outros, às vezes, apesar da gravidade do crime ter sido cometido, ela tinha um filho menor de 12 anos com deficiências físicas e mentais. Então, apesar de ter sido um crime com alta reprovação social, a mãe conseguiu comprovar que o filho era deficiente, menor de 12 anos e não teria quem tomar conta dessa criança. Então, assim, os tribunais superiores acataram e deram o direito a essa mãe porque enxergaram que mantê-la presa causaria um dano social maior ainda porque ela ficaria um filho menor de idade, deficiente, sem quem ter amparo a essa criança. Então, qual que seria o reflexo disso para a sociedade? Será que seria melhor ou não seria melhor soltar essa mãe para uma prisão? Não soltar não, você dele o direito à prisão domiciliar. então eles têm avaliado bem os casos concretos, os julgados que eu vi, pelo menos, os magistrados, os ministros, se debruçaram no caso concreto ali, viram as peculiaridades, as provas que realmente foram juntadas aos autos para conceder ou não esse benefício. Teve um caso muito interessante de um advogado de uma outra cidade que requeriu esse benefício, comprovou que tinha um filho menor de 12 anos, mas esse filho estava tendo transtornos psicológicos por causa da prisão que lhe foi decretada. Entretanto, o direito à domiciliar foi negado a ele, apesar de ter mostrado transtorno psicológico da criança, porque ficou comprovado que a criança tem uma mãe, uma mãe presente e que cuida dessa criança. Então, no entendimento foi negado o direito à prisão domiciliar porque uma vez em prisão domiciliar o máximo que ele ia fazer ia ser ajudar essa mãe nas tarefas diárias, algo que acontece com várias mães no Brasil, mães solteiras ou diversos outros motivos para dizer, a mãe que tem um pai que está preso, o esposo que está preso, que faça para a mesma situação. Então, o que eu tenho visto é que está sendo bem aplicado dessa forma e de uma forma justa, deixando a faculdade ao juiz. O senhor, a opinião sobre se o Estado teria acertado ou não na faculdade ou dever do juiz em converter a prisão domiciliar? Eu creio assim, essa discussão se é obrigatoriedade ou discricionariedade do magistrado, ao meu ver, é até um pouco inocua, porque o próprio artigo 13 de outubro já fala em poderá o juiz. Se fosse uma obrigatoriedade, estaria lá, deverá o juiz. Então, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a gente for? Aí tem os requisitos que nós já mencionamos. Então, se tivesse uma obrigatoriedade, estaria aqui, deverá o juiz. Então, esse verbo colocado dessa forma já até desmistifica um pouco essa questão. Mas, na minha opinião, é que acertou, acerta quem defende a posição de discricionalidade, porque há crimes e crimes. O direito penal e progresso penal não pode ser engessado. Ele tem vários casos concretos que devem ser analisados pelo magistrado. E ele tem um livre convencimento para analisar caso a caso. Então, ele estudou para aquilo ali, ele tem formação para aquilo, ele é responsável, ele é um representante do Estado para julgar. Então, ele tem que ter essa discricionalidade, senão ficava muito engessado. E poderia causar até uma revolta nacional, dependendo de cada caso, e se decretasse uma prisão domiciliar para ser assistido de réus e cometer crimes absurdos em vista que vá de conta moral, os nossos prunos totalmente. E se tivesse engessado, teria, deveria ele prestar essa esse julgamento definindo essa prisão domiciliar. Então, a meu ver, está totalmente acertada a posição de quem defende que é discricionário. Eu, particularmente, eu também concordo com os doutores, só que é uma situação interessante porque o artigo 4 do do artigo 318, o inciso 4, ele fala sobre a mulher gestante e que isso é uma condição pessoal da mulher que se ela comprovar a sua condição de grávida, ela já poderia talvez ser... Então, é o verbo que você usou certinho, poderia receber o benefício. Sim, mas é só comprovando a questão de gravidez. Não, comprovando a questão da gravidez, já é o requisito da lei. Então, o juiz já pode. Aí, ele vai analisar o artigo no caso concreto e se a questão dela está grávida, já atende o requisito que a legislação pede. É isso que eu estou falando. Então, a gente vai analisar... Gestante tem direito. A gente vai analisar agora sobre a luz do artigo 312 se não é a soltura muito interessante colocar para o telespectador que a prisão domiciliar não quer dizer que a gente estará colocando em liberdade aquela pessoa. Por isso que a prisão domiciliar... Ela vai continuar presa, inclusive com a proibição de se ausentar da casa. É 24 horas dentro de casa. Só com autorização de desigualdade. E é interessante o telespectador também ter ciência de que a prisão domiciliar pode ser acumulada com outra medida cautelar. Por exemplo, a monitoração eletrônica. E que hoje já está muito em Belo Horizonte já tem nas capitais quase todas já estão utilizando a tornozeleira eletrônica. E de certa forma também é um modo que o Estado encontrou de até enxugar um pouco o sistema carcerado. Já está muito cheio, superlotado, assoberbado. Interessante também o doutor está falando da questão da gestante e também tem a questão lactante. A mulher que está amamentando o seu filho são dois casos em que a pena estaria teoricamente passando da pessoa do condenado e sendo aplicada uma terceira pessoa. No caso, na cintura ou então o filho amamentante. O que não é permitido pela legislação. A lei de execução já fala disso. Tem que ter nas penitenciárias femininas o lugar adequado para quem está amamentando até crianças de 16 meses. É também uma questão assim. E não existe isso aqui. Na prática não existe. Na prática não existe. Então essa lei teria essa outra discussão de ter que se alterar de novo para incluir a lactante. E ao meu ver é atentatória a dignidade da pessoa humana você manter uma criança totalmente amamentando ainda dentro do sistema carcerário não existe em muitos dos casos não existe nessas prisões femininas essa área exclusiva para que ela possa ir lá e amamentar o seu filho. Isso de até perguntar para a criança você já foi presa? Sim. Quando eu era bebê eu estava preso no sistema carcerário. É complicado. Então o meu ponto de vista é a questão de engessar. É a questão de engessar. É gestante tem que dar domiciliar. Entendeu? Não pode ser assim. Se for assim vai causar um rebuliço no direito penal e no processo penal. Ela tem que ser gestante e cumprir outros requisitos. Aí o juiz vai analisar os outros requisitos. E falando em análise dos requisitos voltando aqui naquele caso da Adriana Anselmo a esposa do ex-governador do Rio Sérgio Cabral ela concederam o benefício para ela da domiciliar foi revogada agora pelo Tribunal Federal entendendo com a sede de eliminar de Havas Corpus com a sessão de julgamento os desembargadores entenderam Ela ainda está aguardando eliminar porque o voto não foi unânime foi 2 a 1 ela recorreu através de embargos infringentes mas no entendimento que eles tiveram ela tem dois filhos um de 11 que aí enquadraria menor de 12 outro de 14 anos que já não enquadraria porque tem mais de 12 só que estava a mãe e o pai preso então por isso foi concedido esse benefício o tribunal revogou analisando o caso concreto porque está comprovado que apesar da pai e a mãe estar preso tem toda uma estrutura familiar por traço então são crianças que tem parentes tem condição financeira então ele tem direito às melhores escolas os melhores psicólogos não tem direito tem acesso a isso por ter uma condição financeira condição familiar estruturada então está sendo revogado esse direito dela exatamente por isso analisando o caso concreto e os menores nunca nesse caso é um de 11 anos que de acordo com a lei preenchia um dos requisitos de ser menor de 12 anos 12 anos incompletos e o outro em 14 que já foge do requisito que a lei trouxe doutor Joel então rapidíssimas considerações finais então eu mediante tudo que foi dito aqui eu creio que essa lei veio com dois objetivos um para enxugar o sistema cancerário que está falido e está super lotado e não temos condições para isso estrutura física para isso e em segundo lugar beneficiar e garantir o direito desses menores dessas crianças desse nascituro de não ter que pagar por uma coisa que não cometeu doutor Vitor eu acho que colocamos bem aqui a matéria foi bem explicada no consideração final é só agradecer aos senhores a presença mais uma vez no programa Momento Jurídico aqui trazendo mais informação para o telespectador da TV Caravelas e se tiver dúvida gente manda aí um e-mail liga aqui para a TV Caravelas que a gente vai estar disponível para responder sim agradecemos ao telespectador que tivemos o privilégio de estar junto com vocês aqui TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL